É com muito pesar que nós anunciamos que o ator Luiz Gustavo morreu aos 87 anos em Itatiba, vítima de um câncer do qual lutava desde 2018. De acordo com a família de Luiz Gustavo, ele estava em tratamento contra um câncer desde 2018 e morreu em casa. Luiz Gustavo nasceu em Gotemburgo, na Suécia, no dia 2 de fevereiro de 1934. Foi o Beto Rockefeller, na novela TV Tupi, que inovou a linguagem de gênero. A estreia dele na Globo foi em 1976. Dentre os personagens mais marcantes da carreira de Luiz Gustavo, temos o Arik Lênis, Almeida, que fez Chititi, o Vitor Valentim, o Vanderlei Matias, que era o Vavá, no programa Sai de Baixo. Era um dos mais marcantes aí, que você vê nas imagens passando. Tem uma citação que diz que Disse o ator em depoimento ao Memória Globo. Ele fez diversas novelas, como Anjo Mal, Duas Vidas, Te Contei, Elas por Elas, Tititi, Salvador da Pátria, Mico Preto, O Mapa da Mina, O Beijo do Vampiro, Começar de Novo, O Profeta, Três Irmãs, Cama de Gato, A Vida da Gente, Joia Rara e Eta Mundo Bom, em 2016. Também participou da Malhação, de As Cariocas e ainda participou do Xuxa Especial de Natal no Mundo da Imaginação, em 2003. Ele também foi assistente de direção de vários programas, dentre eles o Teleteatro TV Vanguarda. Uma pequena participação no filme Amada Amante, de Cláudio Cunha, E, na passagem pela Bandeirante, Luiz Gustavo voltou a Globo na pele do detetive Mário Fofoca. O artista foi vacinado contra a Covid-19 em fevereiro deste ano, em Itatibaia, cidade onde mora. A aplicação das doses foi feita no sistema Drive-Thru Ambulatório de Especialidades. Veja abaixo o comunicado da Globo sobre a morte do ator. Se apaga o sorriso do ator e do comediante Luiz Gustavo Luiz Gustavo sempre se dedicou à memória. Dizia que as crianças eram seus grandes professores. Se não riam, o personagem não estava pronto. O intérprete dos Eternos Mário Fofoca e Tio Vavá nos deixa hoje, dia 19, aos 87 anos, em decorrência de complicações por conta de um câncer no intestino. Luiz Gustavo era casado com Cris Botelho, pai de Luiz Gustavo Vidal Blanco, fruto de seu relacionamento com Heloísa Vidal e de Jéssica Vignoli Blanco, fruto de seu casamento com a falecida atriz Desirê Vignoli, avô de Mariana Oagland Blanco Busoni e tio de Tato Gabos Mendes e Cássio Gabos Mendes, também atores. Encarnando personagens cômicos na telenovela brasileira, Luiz Gustavo Blanco merece um capítulo especial na história da televisão. Nascido em 2 de fevereiro de 1934, em Gotemburgo, na Suécia, de seus pais espanhóis, ele chegou ao Brasil ainda criança e adotou São Paulo como lugar para criar suas raízes. Mesmo viajando constantemente ao Rio de Janeiro, o ator não se intimidava pela ponte aérea entre as cidades e se considerava um paulista de alma e coração. O ator passou nos últimos anos morando em Atibaia, no interior de São Paulo. O grande tatá, apelido que o acompanhou por toda a vida e como era conhecido entre os mais íntimos, começou a carreira trabalhando durante 5 anos atrás das câmeras, sendo contra a regra auxiliar de numeração e cinegrafista. Mas a vontade de estrear na parte artística falou mais alto. Tornou-se assistente de direção de vários programas, entre eles o Teleteatro TV de Vanguarda. Foi lá que, por acaso, fez sua estreia como ator na peça Mas não se matam cavalos, de Horace McCoy. A partir dali, jamais abandonou a interpretação. Sua primeira novela foi Silmar Contasse, de Ivani Ribeiro, na TV Tupi, em 1964. Também na emissora, atuou em O Sorriso de Helena, O Direito de Nascer, O Amor Tem Cara de Mulher e Estrelas no Chão. Paralelamente ao trabalho na TV, o ator também dava início a sua carreira no teatro. Em 1967, pela atuação em Quando as Máquinas Param, de Plenos Marcos, ganhou o prêmio de Melhor Ator da Associação Paulística de Críticos de Teatro. Em 1968, Luiz Gustavo participou de um marco na telenovela brasileira, o Beto Rockefeller, momento importante da sua carreira. O ator também deu a vida a outros personagens que caíram no gosto do público, como o costureiro Ali Clenis Almeida, que também era Vitor Valentim, em TGT, o músico cego Leo em Te Contei, e o playboy Ricardo em Anjo Mal, todas escritas por Cassiano Gabos Mendes. O personagem mais memorável do ator, no entanto, foi sem sombra de dúvidas o atrapalhado detetive particular Mário Fofoca, em Elas por Elas, também de Cassiano. Depois, Luiz Gustavo estrelaria, com este mesmo personagem, um seriado homônimo e o filme As Aventuras de O Mário Fofoca. Durante vários anos, Luiz Gustavo atuou ainda como Wanderlei Matias, o Vavá, no programa humorístico dominical da TV Globo, Sai de Baixo. Seus últimos trabalhos na emissora foram Brasil a Bordo e Malhação Vidas Brasileiras, ambos exibidos em 2008. Nosso Vavá, nosso Luiz Gustavo, tem uma trajetória enorme, inesquecível, e que marcou a TV Brasileira. É mais um nome que o Brasil perde nesse momento, nesse momento de tantas perdas. Felizmente, não é um caso de Covid, mas é mais um nome, grande nome, da teletramaturgia brasileira, enfim, de toda a história da TV Brasileira, que se vai. É uma tristeza mesmo, ele morreu em casa, então, resumindo, ele morreu em casa por complicações do câncer no intestino, que ele estava tratando desde 2018, ok? Algumas mensagens, ele recebeu algumas mensagens através das redes sociais, onde, acho que se eu estou bem certo, o filho, foi ele que deu a notícia pelas redes sociais. E a gente vai ver junto aqui, a captura de tela desses momentos, aqui. Nessa tela, a gente vê as mensagens de... Todos aí mandando mensagens para o Luiz Gustavo. E tem mais algumas aqui, que a gente vai ver, que são do Marcos Veras, que disse Poxa, meus sentimentos, era um caca. Abraço forte em você. Rogério Betes, meus sentimentos, querido. Uma salva de palmas para o tatá. Cissa Guimarães, postando estrelas. Helena Fernandes, 68. Cássio, meu querido, sinto muito. Notícia triste. Receba meu carinho bem apertado, você e toda a sua família. Marcos Palmeira, que tristeza, Cassinho. Meus sentimentos. Vai fazer muita falta. E Virgiana Cavendish, puxa, sinto muito. Que descanse em paz. Grande ator. Essas foram as mensagens aí, das redes sociais. Fora em todas as outras redes, uma grande comoção pela perda de um dos maiores atores aqui. Um ator que fez parte de tantos momentos históricos e que marcou até os mais novos lá com o Sai de Baixo, aos mais velhos que acompanhou ele em personagens marcantes, como Mari Fofoca, o cara do Tititi, dentre outros. Ele vai ficar para a história. Ele vai ficar para a história. Ele fica para a história. Mais um nome que entra para a história da teledramaturgia brasileira. Num momento onde a gente, infelizmente, perde pessoas. E é isso, gente. Essa é a informação. A gente lamenta muito a perda de mais um nome enorme e importante para a TV brasileira. Enfim, a gente vai encerrar por aqui. Pedindo para que você curta o vídeo. Deixe seu like no vídeo. Se inscreva. E agora, trazemos notícias a qualquer momento sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo do entretenimento. E, eventualmente, a gente fala até que, se Deus quiser, a gente tenha que não voltar para não passar por isso de novo. Para não trazer mais uma notícia de morte. Então, que a gente possa trazer notícias diferentes. Ok? Obrigado, Luiz Gustavo, pela carreira. Eu aqui falo em conto pessoal, porque sempre foi uma inspiração para mim. Então, obrigado, Luiz Gustavo, por essa linda carreira. Até o próximo vídeo, gente. Obrigado. E aí E aí Se inscreva no canal.